Música Fala seus lindos Estou aqui pra fazer um vídeo muito diferente Dos vlogs do canal Na verdade é um vlog, mas vai ser um vlog um pouco diferente Eu falei pra quem me segue Se você não me segue nas outras redes sociais, você perdeu Mas eu falei que nesses últimos tempos Muito bom Eu acho que o vídeo vai ficar da hora Como vocês viram, não deu pra gravar sentado, né? Deu merda Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser diferente Eu vou pegar alguns presentes que eu recebi nos últimos eventos que eu fui Que foram Campinas, Salvador E eu não lembro qual foi o outro E os presentes que eu recebi na caixa postal Que tá aí embaixo também, então pode enviar Sem problemas Enquanto eu estiver abrindo os presentes, eu vou escolher alguns números Que eu pedi pras fãs colocarem junto dos presentes Pra mim ligar, porque vocês sempre me pedem Carlos, faz um vídeo ligando pras fãs E aí, eu sempre quis fazer esse vídeo ligando pras fãs Só que eu não queria fazer de uma maneira que vocês Soubessem que sou eu ligando Porque tipo assim, pra mim fazer esse vídeo eu teria que falar Gente, me passa o número de vocês Nossa, que surpresa O número de São Paulo me ligando Oh não, é o Carlos Oh meu Deus, que surpresa Uhuuu Então eu pedi pra vocês colocarem os números juntos dos presentes Porque vocês não vão saber quando eu gravei esse vídeo Não vão saber que horas eu tô ligando Então vai ser realmente uma surpresa Então vamos começar agora com o primeiro presente aqui da caixa postal Eu precisava de uma faca, né? Eu acho Vai ser mais legal Esse aqui é de onde? Yasmin Cardoso Lá de Presidente Prudente É perto Caralho, é uma bunda isso? Nossa, que fofo Um coração, gente Isso é fofo Nossa, é mó gostoso isso aqui Mas eu tenho um pressentimento que eu vou estourar isso Gente, eu não sei se vocês têm alguma coisa Por que vocês me enviam tanto doce? Daí depois vocês ficam lá comentando no meu Instagram Carlos tá gordo Carlos não malha Carlos não treina mais Carlos tá um mamute Carlos isso Carlos aquilo Resumindo, aqui só tem doces Olha, balinha de bem 10, gente Será que se eu comer eu vira um monstro? Ó, zero Não, mandou o chocolatinho zero Ah, então tá suado Deixa eu ver se dentro ela colocou o número Ah, tem uma cartinha aqui, ó É isso aí, liga pra gente Ó, tem uns números aqui, ó Primeiro eu já vou deixar aqui no canto Vou abrir agora Essa aqui é da Camila Lubrano É uma puta caixa Eu vou abrir, vai ser tipo assim Caralho, que porra, meu Deus Tô louco, um óculos sem lente Eu ganhei um óculos sem lente Como assim, velho? É um óculos sem lente E remendado E remendado Gente, me explica esse presente aqui É um óculos sem lente remendado Olha o que mais que tem aqui Vou colocar o meu óculos agora Senão eu não enxergo Será que ela achou que meu óculos é de mentira? E é isso, gente? Uma caneta Que fofinha Então, a pequena carta aqui Deixa eu ver se ela colocou o número de telefone E aqui tem um caderno Caralho, caderno é esse? Coloco uma correntinha Muito obrigado Bota a coca, ó Pronto Agora isso é uma correntinha Muito obrigado, meu amor É um caderno em branco Para eu desenhar Ó, o próximo desenhando youtubers Que eu for fazer Eu vou usar esse caderno Muito obrigado É Camila, né? Deixa eu mostrar isso aí Olha o da Camila Que fofo, gente São fotos comigo Que fofo Onde foi isso? Deixa eu ver São duas fotos em lugares diferentes Bom, vamos para o próximo Esse vídeo vai ficar muito comprido Esse aqui é da Natália de Souza Lá do Rio de Janeiro O que é isso? Nossa Eu sempre quis um desse Só que isso aqui Já me falaram que você tem que ganhar Um escapulário É um livro Vamos ver que livro que é isso Caralho Ai, meu Deus do livro do Pablo Eu odeio ler Mas esse livro eu vou ter que ler Caralho, gente, eu estou em choque É sério, eu estou feliz com a porra mesmo De verdade Eu vou chorar, gente Olha isso aqui Obrigadão, sério Agora até deu um negócio aqui no coração Mas sabe por que deu um negócio? Não é a questão de eu pegar o livro É a questão dela saber que eu gosto E me mandar Não, sério Não sei se vocês são fodas, gente Esse vídeo vai ter 30 minutos Mas tudo bem Estou sentado à frente a essa folha em branco Há algum tempo Pensando em como escrever o que sinto E o que penso Como eu não sou muito boa com as palavras Eu vou simplesmente falar E vamos ver no que vai dar Achei um vídeo seu por acaso Uma madrugada qualquer Passeando pelo YouTube Quando eu me dei conta O dia já tinha amanhecido E metade do seu canal Já tinha sido visto Daí em diante foi só amor Me encantei pelo seu senso de amor Pelo seu jeito fácil De me tirar uma risada Pelo seu olhar que ilumina meus dias Eu não vou terminar de ler Mas é nóis Com amor, Natalie Eu vou ligar pra ela Eu quero ligar pra ela Não precisa ligar pra ela Vamos ligar, vamos ligar Vamos ligar pra ela Vamos ligar, vamos ligar Vamos ligar pra ela Vamos ligar pra ela Aqui é o 02198 Vocês acham que eu ia falar O nome da menina? Eu tô com medo que ela esteja na escola Mas aí é problema dela Não tem nada a ver com isso Alô? Alô? Quem fala? É a Nathalie Tudo bem, Nathalie? Tudo bom Você sabe quem tá falando? Não Você gosta de assistir Pablo Escobar? Oi? Você gosta de assistir Pablo Escobar? Porra E quem mais gosta de assistir Pablo Escobar? É o Carlos? É o Carlos Respira, respira Eu tô te ligando Eu quase chorei com o seu presente, sabia? Juro? Juro O quê? Você me acompanha há muito tempo? É, não há pouco tempo Mas eu... Nossa, esses dias eu comei Escolhi esse pra casa E eu fiquei inscrito Ai, agora eu tô acompanhando O YouTube E qual que você gosta mais? Cara, eu adoro fazer Snapchat Mas não sei E quantos anos você tem? Eu tenho 19 Você tem 19 anos? Sim Você não tem que trabalhar Fazer alguma coisa mais útil Do que ficar assistindo YouTube, não? Não tem que trabalhar Sustentar a família, não? Os atletas me ajudam muito A nossa parte Porque a gente tem que ir na faculdade Descansada Descansada e... De outros vídeos De outros e negros, né? De uma... Pra isso Ótimo Meu Deus do céu Que linda Bom, meu amor Manda um beijo aí pra quem tá... Você tá no meu vídeo Olha que legal Manda um beijo aí Oi? Você ligou, gente? Na minha cara Só porque eu... Só pedi um beijo Bom, eu não vou ligar de novo, gente Porque senão... Vai, o vídeo já tá... Tá bom Mas obrigado, Nathalie Adorei o presente Vamos pro próximo Esse aqui é de... Beatriz de Araújo Rua Ribeirão Tô falando de beleza, menina Ela é de Campinas Ó, pertinho Devia ter vindo Entregar pessoalmente Meu Deus do céu Olha que lacinho bonito Que lacinho fofo Deixa eu abaixar um pouco aqui Pra vocês conseguirem enxergar O que eu tô abrindo Vamos ver Ótimo, fofinho Pra lembrar de mim, Bia Nossa, Bia, nem pra passar um perfuminho Mas gostei, achei fofo Vamos ver o que mais tem aqui Tem mais uma carta Capitão América Sou eu Ó, gente Sou eu, Capitão Meu herói Que fofa Ó, gente Sou eu Capitão América Sou eu Capitão Sou eu Uma carta Gente, as cartas eu vou deixar aqui Eu leio tudo no final Esse aqui é da... Vitória Alckmin Eu conheço essa menina Eu sempre vejo você falando comigo no Twitter, Vitória Que legal que você mandou algo Isso Eu nunca... Eu nunca recebi desenho Eu sempre quis receber desenhos Que fofo Sou eu, gente Calma aí, que aqui tem o número dela, né Deixa eu tirar Parece, ó Parece até Esse cabelo pegando fogo por acaso Sou eu? É, que meu cabelo realmente pega fogo Aqui tem o número dela Vamos ligar pra ela 035 De onde que é 035? De mim Ô, viado Para de buzinar aí Sabe o que eu vou achar mais engraçado? A pessoa assistir esse vídeo depois e falar Putz, eu não atendi Achando que era bem estranho Precisa aprender Tem que atender estranho Vai que ele sequestrou sua família Aí, Vitória Perdeu, gente Vocês viram todo o que é pra votar Bom, acabei os presentes da caixa postal Eu acho Se eu não acabei, desculpa Mas agora eu vou abrir os dos eventos Galera, deixa eu falar Tem muita carta Então eu não vou conseguir abrir todas Mas assim que terminar o vídeo Eu vou abrir uma por uma E vou ler, tá bom? Por enquanto Vamos pros presentes da caixa postal agora Quer dizer, os presentes dos eventos Muitos ursinhos Vamos lá Olha essa carinha aqui Gente, os ursinhos Eu não sei porquê No evento eu pedi pra separarem pra mim Então separaram os ursos das cartas Então eu não vou saber quem foi o respectivo A menos que esteja colado assim, ó Então se você me mandar alguma coisa Manda colado assim, ó Que eu consigo receber depois Olha esse time Muito fofo Eu gostei muito desse porquinho espinho aqui Seja lá quem me deu ele Muito obrigado Ele é muito fofo de apertar Nossa, esse aqui tá bem cheiroso, hein, parça Esse aqui, sabe aquelas mochilinhas Que criança leva pra escola? Que fofo Esse aqui tem uma carta aqui, ó Deixa eu já tirar a carta daqui Faz barulho? Tem doce dentro dele? Calma Tô sentindo coisas estranhas aqui Ah, sabia, moleque Ah, esse aqui É aquele que a gente leva pra sala de aula Pra levar coisa com comida escondida Tô ligado nos esquemas, parça Olha esse aqui Um golfinho, Zed Tuiu 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 Esse aqui também Esse aqui tá bem cheiroso também Tem nome, alguma coisa? Ah, esse aqui tem um celular Muito bom, muito bom, muito bom Ô, louco, olha esse aqui, mano Negócio é um Megazord Vamos ver o que tem aqui Mais desenhos, eu Sou eu, gente De novo Nossa, olha eu de novo Nossa, esse aqui tá bem parecido até Ó E a carta aqui Olha aí, eu de novo, gente Capitão América, caralho Fala seus lindos Sou eu, gente Que fala, fala seus lindos Sabia? Eu falo assim no começo dos vídeos Eu falo Fala seus lindos Conhecer você é um sonho Que eu estou muito feliz de ter realizado Volte rápido para Salvador Ó, esse veio lá de Salvador A cada vez que eu vejo um vídeo seu Uma foto, um snap Um sorriso Aparece no meu rosto Você é fofinho? Gostei muito desse coração, gente Achei muito fofo E tem alguma coisa aqui Certeza que é chocolate Certeza de chocolate Nossa, que foda Que foda Que foda Que foda É uma pulseira que tá enroscada Na correntinha Consegui tirar Eu só não sei se isso vai servir em mim, gente Que meu pescoço é meio largo É, ficou um pouco curto em mim Mas eu gostei Muito obrigado Deixa eu ver quem que mandou Duda Dias Duda Dias Um beijo pra você, meu amor Isso aqui eu recebi em Campinas De uma fã que falou Que era uma zoeira Do grupo das Carletes pra mim Eu tô até com medo de abrir Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí É sério que vocês me deram isso, gente? Calma, calma Eu tô apaixonado pelo meu rabo Uh A vizinha tá ali, olha Pior de tudo é que a vizinha decidiu aparecer justo agora Eu entendi por que foi uma zoeira de vocês Nem desconfiava Muito bom Gostei da zoeira Gostei Foi bem bolada Achei maneiro Bora pros pros Vai, vai Gente, tem muita coisa Olha o que eu falei, ó Não tem como eu abrir um por um das cartas Que tá tudo aqui, gente Mas assim que terminar o vídeo Eu dou uma olhada em tudo Eu ganhei uma caixa da galinha pintadinha, gente Eu acho Tinha muito chocolate aqui dentro Muito Mas eu já comi tudo O que que tem nesse aqui? Eu aposto que é um chaveiro Por que que será que eu aposto que é um chaveiro? Porque eu aposto que é um chaveiro Com quase certeza Tô fazendo peitinho Que é o meu peitinho com o gino aqui Eu falei que era um chaveiro? Olha quem é Ha, ha, ha Capitão do merda, gente Sou eu, gente Gente, sou eu, gente Gente, sou eu Vamos ver esse aqui Ô, louco Vários bonés Fia, da onde você achou um boné flex fit? Faz tanto tempo Ó, somando aqui, ó Não tem carta, não tem nada Ah, não sei se você enviou o seu número Mas não tá aqui, não Gente, o que que é isso? Eu não sei o que que é Mas eu tô apaixonado É um rinoceronte? Não, é um hipopótamo É um hipopótamo? É um cachorro Não, é um hipopótamo O tamanho da cabeça Que achou que vai ter uma cabeça desse tamanho Um mó cheirosinho Deixa eu ver o que tá escrito aqui Esse bichinho de pelúcia É o que eu mais amo E agora ele é seu Se fofa Você me enviou o seu bichinho Amor, dentro tem uma cartinha Eu espero que tenha seu número Eu quero te ligar Ah, gente, eu quero seu número Você não tem noção da importância Que você tem pra mim Eu passei tantos momentos ruins Tantas coisas na minha família E quem eu fui procurar? Minha melhor amiga? Não, esse doidinho aí Talvez você nem leia isso Mas fiz com muito amor Quem disse que para amar alguém Precisa estar perto? Quem disse que pra ver nada não se aperta? Pensa em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Eu ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Ó, que linda Ela tem tudo Olha, gente De quando a gente se encontrou Provavelmente Aí um comentário na foto do Instagram Ah, você é dona do fã clube Carlos Araconda Vai te pegar Muito bom E eu tô derrubando a boné aqui Olha eu Num vídeo Gente, eu queria seu número Não tem seu celular aqui Como assim não tem seu celular, moça? Eu não sei se você não colocou Se ele se perdeu aqui Desculpa, meu amor Eu queria te ligar, real Acho que não tem Bom, vamos pro próximo Pra minha vida ficar mais show Isso aqui tava cheio de chocolate Gente, os chocolates eu não deixei aqui, obviamente Porque senão ia estragar tudo, né? Vamos ver esse aqui Ah, é do Capitão América? Ah, é do Capitão América É do Capitão América Ele, eu, Capitão América Olha, gente Sou eu de novo aqui, ó Eu durante a batalha Tá em inglês, gente Eu não sei ler inglês Fudeu Mentira, vocês estão brincando Vamos ver Eu quero seu número Você O celular quase caiu Você viu O grito do Capitão América É tão forte Que o celular até tremeu Gente, olha isso Que foda Gente, vocês não colocam o número Poxa, Tuânia Não tá aqui seu número Tuânia Tô bem triste Ele tá acabando Olha isso aqui Todo stylezão Ó, acertou meu nome Ó, acho que deve ser vocês duas É vocês duas, né? Que foda Da Hora da Aventura Eu não sou, tipo, o maior fã De Hora da Aventura Mas eu acho muito foda Tô certeza que é mais doce Nossa, não acredito Só que eu não vou poder comer esse brigadeiro, gente Tá aqui há muito tempo Gente, se eu morrer Vocês já sabem quem culpar É as duas meninas Daquela foto ali Nossa, é muito bom Hum, tem uma cartinha dentro Um chaveirinho Quem que é nesse chaveiro? É o Mickey? É o Mickey? Ah, é as partes do Mickey Nossa, vocês mataram o Mickey Vocês esquartejaram o Mickey Coitadinho do Mickey Vamos ver se na carta tem o número de você Fala, seu lindo Me liga Vou ligar pra você 07 Absurdo Alô? Alô, quem fala? Maria, quem é? É Maria? É Tudo bem, Maria? Tudo Eu tô ligando pra avisar que você acabou de ganhar Três meses de papel higiênico grátis Que a gente recebeu uma reclamação Você deu seu número pra eu não ligar? Quem sabe, né? Tudo bem com você? Tudo Você tá chorando? Claro que eu vou não chorar Por que que você tá chorando? Eu tô falando com você Uai, minha mãe fala comigo todo dia Nunca chora Mentira, ela chora Ela chora de decepção Também teve o privilégio De ficar com você a vida toda Mas a minha mãe chora de decepção Você tá decepcionada comigo também? Não Pode ter certeza que não De onde que você é? Eu sou de Feira de... Na verdade eu nasci em Salvador Mas moro em Feira de 60 Uai, você... Mas o seu presente veio junto da caixinha de... De Campinas Aonde você me entregou o presente? Não Eu te dei em Salvador Você me deu em Salvador? Ah, sim Então eu fui em Salvador Desculpa Perdoai-me Você gostou do evento em Salvador? Amei Se eu não gostei da parte que não teve Eu ia passar na cara Ah, você não gostou que não teve Torque na cara, né? Que senão eu ia ter que limpar E eu falei Ah, deixa quieto Não vou limpar não Mas tudo bem, meu amor Manda um beijo Que você tá no meu vídeo Manda um beijo pra todas as carletes Doidinhas Pra sua mãe, pro seu pai Beijo pra todas as carletes Por mim, meus, meu pai E não todos Então tá bom, meu amor Também te amo Muito obrigado pelo carinho Continua me acompanhando aí E vou comer todos esses doces aqui Que você me deu Ficar uma bola E a culpa vai ser tua Tá? E manda um beijo pra Lara Foi ela que fez a carta com você, né? Foi A roupa A roupa eu gosto Então duas partes Tenta aqui Eu leio logo mais Vou colocar Caralho Dá um replay aqui Olha lá Não, o maluco é eu Obrigado, produção Olha lá Ficou lindo Sou lindo Porque ia ficar lindo Esse aqui eu acho que é o boné O louco Aí representou, hein? New York Leopard É um time Deve ser time de alguma coisa Olha lá Vai Mostra a voz aqui, ó Acho que esse é o último Olha o King Kong Ó, tem um pirulito Fica pirulito? Posso arremessar no Eduardo? Posso? Posso? Esse é o King Kong E um coração, gente Esse é fofinho Um coraçãozinho Acho que acabou, gente Olha lá Bom, galera Eu acho que acabou Finalmente É muita coisa Eu liguei pra duas fãs Liguei pra três, na verdade Mas só duas atenderam Porque eu acho que o vídeo Ficou muito longo Desculpa É que eu queria realmente Mostrar tudo Eu falei que ia mostrar Então eu tive que mostrar E é isso Aqui, ó Eu vou agora Ajeitar tudo isso Guardar Ver as cartas que eu recebi E é meu momento Whindersson Nunes agora Eu queria chamar todo mundo Pros eventos que eu vou estar Nos próximos dias Eu vou estar no dia 3 agora Dia 3 de abril Aqui em São Paulo Na Holy Color Brasil Vai ter o site aí embaixo No dia 16 de abril Eu vou estar no Rio de Janeiro Na Fandons Fandons não Fandons? Fandons Party E vai ter aí embaixo Também pra vocês comprarem No dia 24 de abril Eu vou estar em Curitiba Junto com a Sofia Oliveira Pra fazer um encontro Junto com o Pocket Show dela E no dia 30 Eu vou estar em Recife Comemorando o aniversário No encontro com vocês também E o site pra esses dois Vai estar aí embaixo também Então é isso Um beijo pra vocês Se gostou desse vídeo Não esquece de deixar um gostei Se inscreve aí no canal Comenta aí embaixo O que vocês querem ver No próximo vídeo Lá no Facebook Dá aquela compartilhada Marca os amigos Dá aquele retweet lá no tweet E é beijo Até mais gente Valeu, obrigado Tchau Eduardinho Fui Beijo Tchau Tchau